Bom, e agora amiguinhos, bem-vindos à segunda parte do vídeo. A parte dedicada aos coxadoidos, de verdade, aos coxadoidos, aos coxadoidos. Essa parte do vídeo não é indicada para criancinhas menores de 27 anos. Não vejam, não assistam essa porra e não digam depois que eu não avisei. Então, pessoal, essa parte trata daquele momento em que você vai a um bar com seus amigos de ferro e irmãos camarada, vê um jogo, você como torcedor e coxa branca, torcedor e coxa doido, passa os 90 minutos do jogo torcendo e vibrando e gritando. Infelizmente a porra do resultado não vem, na verdade, vem uma porra de um resultado ruim pra caralho. E aí, acaba o jogo, o que você faz? Vai embora triste? Ha! Por quê? Por quê? Porque não, aqui não, amiguinho, aqui não! Você fica enchendo a cara com seus amigos e falando merda pra caralho, pra risada, se divertir. Caralho, esse é o papel do torcedor. Aproveita, se diverte, o time ganha, tira sarro do mundo inteiro. Se o time perde, vamos beber pra esquecer. Mas pesquise, Marcelo, recente, falando. Ele fala, corta pra mim, ele fala. A imagem já é antiga. A palavra que era, tipo, os caras do cocô, os caras do cocô, os caras do cocô lá. O que deu errado? Deu errado? Deixa eu aliviar essa porra aí pra gravar uma loucura. É do doce agora, hein? É 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 doce agora, hein? Até pensei na hora, hein? Deixa eu ver, deixa eu ver, deixa eu ver, fica o brinque, segura a câmera. E agora o Gênio. Agora vai. Ah, Zé Rafael e Gênio. Eu jurava que o Gênio era no chão. Opa, chegou. Então, vamos lá, aqui. A pimentinha. Ah, meu, tá bom. Ah, ah! É que ele não ouviu esse chão, né? Agora sim. Eu ouvi essa merda. Eu não vou ficar. 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 Cara, o que é essa porra? É, é o seguinte, dependendo da... Se o juiz der 4 minutos de crédito, dá tempo de virar, cara. Menos que isso, é só empate. E acabou. Você é na boa, aqui, onde ele tá. Eu acho... Calma, calma, calma. Bom. Eu tinha dado um super close no seu olho. Pode falar. Eu acho que... Vai um... O Bill vai fazer 4. 4 gols. 4? 1.000? 4. Hoje? Hoje o campeonato inteiro. Não, hoje... Ah! No campeonato inteiro vai fazer 20. Dá tempo. E um brinde. Tenho certeza que você quer fazer isso. É. Fodeu. Fodeu de novo. Calma, deixa eu tirar o pezinho, porque ele tá... Tá com problema, isso aqui vai cair. O pezinho tá com problema. 3 a 2. O segundo é aos 42, assim, com a década esperança. Porra! E não vai conseguir fazer a tristeza. O que você tem a comentar? Tem muito comentário. Ah, parece... A moça dos pulos. Davi? O Davi é paranista? É. Davi, paranista. O que você comenta o jogo contra o São Caetano? Eu... Nada. Tem muito. Nós perdemos. Beleza. Ei, Jim. Isso vai pro filme, hein? O que você quer dizer? Nós vamos virar. Eee! Vamos virar! Abargo! Deixa eu ver o teu pastel. O pastel tá bom. O pastel tá bom. É o que eu tenho pra dizer. Beleza. O Grêmio, o Inter, o campeão do Dubai. Política e São Paulo. Imaginando o Dami de Santo Índio. A gente já tem alguns pontos, talvez. Ah, Leandro, esse aqui já pertence a... 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 O Rio Branco, o Alvo Branco, é... O Rio Branco, o Alvo Branco, é... Ele é o mais campeão policial do que o Odecião, que é esse aqui. A... 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 É... Ah... Ele não faz demais assim. 50 e 3. Começam. ご飯ают. Pera aí, tá gravando? Tá. Ah não, ele tem, ele faz aqui, pronto. Eu não tinha visto isso. Ó o Dinho, tá 3 horas, hein? Isso não vem. O Dinho tá fazendo no céu, isso. Aqui não vai pegar o alto. É que se deixar aberta ela vai cair. É que se deixar aberta ela vai cair. Você faz raboagem pra nossa porta. Aieee! Perdeu a perna! Por que tem um plástico nessa perna? Porque ele tá caindo. Coloca na caixa de cima de 3 carrasco. Cabe certinho. É cara, encaixa ela não. Ó o Dinho, cara, que astuto, cara. Só não põe o pé que tá caindo, senão vai derrubar. Nunca esperava. Não, põe o assinador. Não, cuidado que aquele pé vai cair e vai ficar dentro da garrafa com as ouvidas. Não, mas abre, abre um pouco as pernas. Abre as pernas, meu amor. Ah, vai ser uma merda isso. Cara, põe tudo numa só então. Imagina, cara. Ó a cara do Jimmy Mongo ali. Cara, não tem como dar menos zoom? Não tem. Pô, o ideal seria um sorriso. O ideal não é pão, mas peraí, põe mesmo. Tô com medo disso. Vai colocar o meu bíblio lá e tu vai ser doido. Eu espero. Cara, se eu sou doido. Pia, mas é do Suriname, cara. Até hoje que eu tô nos Estados, cara. Espírito Santo. Espírito Santo, cara. Não insiste em Espírito Santo, cara. Cara, nem notícia ruim de vocês. Sergipe. Sergipe também. Nem notícia ruim tem, cara. Sergipe. Cara, mas o Sergipe é um tesão. Ué. Opa! Uma queta. Vai falando do Sergipe. Sergipe é um tesão. Vai pra Aracajú. É tesão pra caramba. Vai pro interior do Sergipe. É, vamos ficar falando merda assim, assim, tia. Cadê minha? Deixa só o áudio. É? Cláudio? Cláudio? Daí você faz um vídeo de áudio, senhor. Não deixa. Bandeirantes. Ah, vai dar merda pra caralho. Melhor não. É. Ainda bem que a gente conseguiu pegar. Cara, ela tá manca. Não, cara. Não, mas eu só queria ir jogadores de futebol. A gente. Não, a galera tava dando certo ali. Não, cita em nomes. Foda-se porco. Escudeiro, então. Cara, eu odeio esse termo, foda-se porco. Não, eu gosto, cara. Veio de um jogador de merda. Gay. Não, para, respeite. Escudeiro é um querido. O único que não gosta desse mongo aí. Escudeiro é gay e é argentino. Você também não gosta dele. Escudeiro, com aquele cabelo, uma bosta. Foda-se o cabelo do Escudeiro. Cara, não tá legal esse vídeo. Os caras tão falando merda, cara. Depois que vê o Escudeiro, eu admito que o Escudeiro é melhor que o Ariel. Ô caralho. Fala aí, Jimmy. O Bill é melhor que o Eto'o. O Bill é melhor que o Eto'o. O Escudeiro é melhor que o Ariel. O Escudeiro é melhor que o Messi. Esse vídeo. Olha como tá ficando bom esse vídeo, ó. Mestre Biancucci. A gente tem que fazer um... E... Ô, Jimmy. O que mais tem pra lá? Olha aqui. E... Não, tem que começar a contar os títulos brasileiros aqui hoje. Bom, Jimmy. Conta aí esse porco. Os títulos. Muito bom. Muito bom. Muito bom. Vamos lá. Vamos à tese dos títulos. Depoimento. Quantas vezes o Curitiba é campeão brasileiro, meu amigo? Uma. 85. Duas. Festival Brasileiro de Futebol. 1997. Correto. Uma heróica nos pênaltis. Concordo. Esse foi o mais emocionante. Na verdade, foi o segundo mais emocionante. Eu tava lá. Eu também lia. 3x3 no tempo normal. Só me responde uma coisa antes. Você invadiu o campo? Qual ano? 97, né? Não, eu assisti no SBT. Tá, tá. Ali Silvio, hein? Oi! Nós é um bosta. Tá, prossiga, prossiga. Daí a terceira. Festival... Não. Campeonato Brasileiro 2007. Série A e Série B. Não existe pra mim. Série A e Série B. Tudo igual. Gol de quem? Gol do último minuto de Henrique Dias. Iluminado. Contra o filho da pucinha do Paulo Sérgio Oliveira que tava roubando nós. Ladrão assassino. Dois pênaltis do assassino. Exatamente. Não, dois expulsão na verdade. Fodemos Paraíba. Fodemos. Daí... E o Paraíba veio pra cá depois. Foder com as mulheres daqui. Daí mais um título. Qual? 2010. 2010? Campeão Brasileiro. Mas é muito fácil dessa vez. Não, e de quem foi o do título? De casa o jogaço, o empaque. Você lembra quem foi o gol? Foi... Geraldo. Não, mas o do título lá em São Januário. Não foi? Não foi? Em São Januário a gente subiu. Ah, é verdade. Foi o dia que a gente subiu. É verdade. E de casa a gente não ganhou com um gol de algum momento. Foi o Jack Tepira. Algum craque tipo Geraldo. Não lembro que a gente fez dois. Foi o Geraldo, eu acho. Que a gente empatou o jogo contra o de casa lá. Ah, sim. Foi o Geraldo. 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 Geraldo na Uepan. Geraldo na Uepan. Beleza. Então, pelas minhas contas, aí já foram três ou quatro títulos? Não. Quatro títulos? Ah, cinco agora. Cinco. Penta campeonato. Penta campeonato foi em 1973 que a gente voltou e foi em Penta campeonato. E foi em cima do Bahia, né? Fonte Nova. Moemo Bahia também. Moemo Bahia. Moemo Bahia. Um a menos. 70 mil pessoas, né? É. Conseguimos fazer um gol cagado que tava impedido, o Jus não deu e... Bem, você lembra qual que era o público da final dos porcos lá que eles são campeão brasileiro só uma vez? 12.355 pagantes. E o nosso 70 mil no primeiro título de 73, né? Isso. Beleza. Já ganhamos mais... Sendo que mais de 40 mil eram coxas brancas na Bahia. Beleza. Fácil. É, e no Maracanã nós tínhamos 38 mil coxas brancas. Então, só aí nas tuas contas bate cinco, é isso? Cinco. Tenta campeonatos brasileiros. Não. Mas eu posso... Já bateu o público do Papa no Conto. Tem mais do Papa Nicolau, mais do Papa no Conto. Eu posso fazer uma correção e você me corrija se eu... Se eu tiver me corrigido errado. Se eu tiver me corrigido errado. A cada dez títulos paranaenses é campeão brasileiro, correto? Verdade, tá, correto. Então, a gente ganhou 37, né? Isso. Então, a gente na verdade é octa campeão brasileiro. Rumo ao Enia. Enia. Por isso que falam que o Yukochi é um time de alta octanagem. A gente é octa campeão brasileiro. Que bizarrão. Sem contar, fora o boxe da campeonato brasileiro, Fita Azul campeão mundial. Campeão mundial. 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 Nem o Cruzeiro, que é time azul, é campeão da Fita Azul, sabe? Aí vai ter o Guinness. O Guinness. O Guinness. Você lembra contra quem foi a nossa maior vitória no... Seis a zero no Palmeiras. Você lembra quem foi o craque do jogo? Não. Anderson Aquino. Anderson Aquino. Lembrei de um detalhe. O Guinness vale como mais um título brasileiro. Não, mundial. Mundial, pô. Porque é campeão no mundo. Agora ele é bicampeão mundial. Então, pelas minhas contas, a gente é octa campeão brasileiro. E bicampeão mundial. Por isso que eu falo. A torcida tem que pleitear isso junto ao CBF. Claro. Porque essa palhaçada aí, o CBF não manda nada. Que fizeram esses títulos. Não, o Palmeiras, o Palmeiras foi campeão quantas vezes brasileiro? Ganhou até dois no mesmo ano. É. A gente tá pedindo um a cada dez. É? É verdade. Que que é? Vamos colocar... Eu quero rodear o símbolo de estrela aqui, ó. Colocar tudo que tem de estrela aqui. Pô, vai ficar bonito, hein? Deixa eu... Eu vou dar um zoom. Tipo esse aqui, ó. Olha, olha lá. Aqui, ó. Marcão. A gente não tá pedindo nada mais, nada menos do que isso. É aí, ó. É o mínimo. A Federação Paranense ganhou tanto títulos assim. Ganhou, cara. E o pior é que tá perfeito, ó. Tem dois mundiais ali. E, pelas minhas contas, tem uns 30 brasileiros. Tá certo. Agora tá certo. O que é que você tem pra me dizer, Dio? Já falei, idiota. Tem que tomar outro ali. Fale, fale mais. Qual é o teu jogador preferido? Ariel. Não, meu pai. Não, meu pai. Por onde anda o guri? Quem sabe? Amador? LDU. Futebol Amador, né? Futebol Amador. Você gosta do futebol Amador, então? Tá certo. No nível, eu... tamo junto. Qual que é o teu time, meu futebol? Futebol Amador de Curitiba. Qual que é o goleiro, ídolo, teu, Curitiba? É, teu goleiro. Qual é o teu goleiro? O teu goleiro, ídolo. É o... Jorge Seren. Mas você é um filho da puta, hein? Não, é o Anselmo. Anselmo. Eu também gosto do Anselmo. Anselmo? É o Sérgio. Aquele que deu o show contra o Galo. O Sérgio Cabeleira? Marcelo Cruz. Marcelo Cruz. E você? Anselmo. 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 Você já falou, Jorge Seren. Você, qual que é? O Sérgio, que deu o show. O Sérgio Cabeleira? Sabia que ele é técnico do Sport hoje. Sabia, né? Mas você lembra aquele show que ele deu? Lembro. Ele pegou uma bola com a mão. Ele soltou. Ele pegou de novo. Ele era goleiro, porra. É. Não, mas a... A graça... A graça da coisa... Ele pegou uma bola com a mão. Ele era goleiro, cara. Deixa eu explicar a situação. É que ele pegou... Você lembrou de tirar o zoom? Ele pegou a bola com a mão. Daí ele soltou a bola. Daí ele saiu jogando com o pezinho. Daí ele pegou com a mão. Daí ele segurou mais tempo. Jogou no chão. Deu juiz. Cobrança em direto. Ele tinha sobrepasso? Free kick? Não. Free kick? Tinha enrolação. Tinha enrolação. E daí saiu o terceiro gol do Galo. Que curiosamente grande a gente é hoje. Foi o João também? Não. Foi o tal de... Éder Aleixo. Sensacional. Chegou. Chegou a vitória. Um brinde. Um brinde. Um brinde. Eu vim pra Birita. Oh, oh. Não vou vomitar. Oh, oh. Não te engana, amigo. Aeeeeee. Mais domingo tem aquela música massa pra cantar. É o Big Chop. Quanta gente. Peraí, deixa eu só filmar um negócio. Vejam só. Olha só. Olha que cara sexy. Olha. Cara sexy. Olha. Olha o anel. Conquistador. Steel Man. É. Mas esse vem de tempos, hein? A sociedade do anel. Ficou bom. Ficou bom. Ficou bom. Agora... Eu peço um segundo aí que o Jimmy vai cantar a música de domingo. Vai lá, Jimmy. Ensina a torcida. No 3. 1, 2, 3. Quanta gente. Quanta alegria. A minha felicidade. É bem. Poxa. Ganhar do país. Que alegria. Que alegria. Vamos entrar. Grande vitória. Daí, Davi. O que você tá achando dessa porra toda aí? Palhaçalho tá sempre danizada, né? Aê. Amargo, e aí? E você? O que você tem que me dizer? E essa camisa do Bill aí, Amargo? Bill. Melhor coisa que o Bill do Bill. Eu vou filmar pra ver se tua mãe tá igual a do Bill. Melhor coisa que o Bill já fez na vida, né? Assusta. Pede pra ele falar como que ganhou a camisa. Melhor coisa que o Bill já fez na vida. A minha bunda. Amargo. Respira. Solta. Qual que foi a emoção de ganhar a camisa do Bill? Qual que... Qual que foi... Qual que foi a tua reação? Mostra o Jimmy. O Jimmy explica. O Jimmy tá feliz. O Jimmy vai explicar como que o Amargo ganhou essa camisa. Cara, foi muita histeria. Sai da frente que é minha! É minha! Sai daqui! Eu disse, isso não é bom pra mim. Não, não. E sorte... E sorte que a camisa era do Bill. E se fosse do Geraldo não ia entrar nem. Mas pede. Beijo no anel. Você vai ver. Beijo no anel. No anel. É... Adrianinho, só tô te filmando pra confirmar. Dá uma mexida aí no negócio, na edição aí, que tem uns trecos esquisitos aqui. É, tem treco esquisito, treco bizarro, Jimmy, amargo. Bem esquisito. Beleza. Isso que importa. Corta pra dezoito. Corta pra dezoito. Corta pra mim! Corta pra música no dentro do Jimmy. Aí eu ponho aquela imagem. Falando. É! Vem umas semanas, mano. É aquele! Mas conta aí, os pontos positivos do vídeo do Jimmy. Você fala com ele mesmo. É... Você? Eu também! Mas isso faz cinco meses que ele fez esse vídeo. Vocês querem ver, você vê o vídeo dele agora. Desde o עלho! Que vizinho dele! De vezinho, de vezinho. Agora, agora, fora-se, agora eu não to mais no coxa não se posso falar, o cara estava no interior da Bahia, deve ter sido teletransportado novamente pro Rio de Janeiro e já deve ter postado a coluna, coxa perdeu, os galinhas, os lanfrenhudos, fala no teu cu seu filho da puta, venha pra Curitiba, merda, vamos dar nome aos bois? Melancia o nome, tem nome ou não? Melancia é o nome do cara Esse é o nome do cidadão? É, veio de branco fora e vermelho preto Melancia 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 Qual é o nome? Melancia O nome dele, o nome dele Foi Jéssica Não, o nome dele ele sabe Jéssica, chupa meu peru É Jéssica o nome? É Jéssica, chupa meu peru Jéssica, chupa meu peru Jéssica, chupa meu peru Jéssica, se divirta Chupe Davi Se pronuncie Primeiro que eu não sei nem qual que é a ideia É xingar a Jéssica Jéssica, eu quero só ver essa porra editar Jéssica chupa Jéssica chupa isso que eu sou Vou ver como é que é Olha como... Essa câmera sou eu agora Eu sou Amargo, tenho mais uma pergunta pra você Quantos anos tem o guri? Por que você não usa sutiã? Quantos anos tem o guri? Você mesmo, porra Aquele guri? Você, caralho 42 Não, 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 não Pergunta quantos quilos ele tem Quanto quilos você tem Não vale mentir dessa vez, hein? 83 83 83 83 você tem de barriga, seu cidadão Dá pra lutar Dá pra lutar com o Anderson Silva já É, ele tem o peso do Anderson Silva que é fininho Ah, sai dessa, rapaz Você tá parecendo mais um baixinho da Kaiser É o Adrianinho, mano Ó, pançudo Tirando bigode Tem baixinho É Eu não sei de baixinho Ah, o Adrianinho parece um guaxininho É um guaxininho Não, e olha o cabelo também Tá faltando verba já Ajuda aí Bia, veio fazer a tinta, hein? É, tá faltando Ela quer raspar tudo os cabelos já, não é mesmo? É, eu já teria raspado muito Sim, é É, realmente Aí desculpa No dia desse o Adrianinho vai dormir Ela vai pegar uma tesoura assim Cara, minha mãe me falava Eu rasco os cabelos do saco pra não enrolar com o cu Como é que é? Qual que é a frase de feito, hein? Eu rasco os cabelos do saco pra não enrolar com o cu Mas se enrolar tem algum problema Tipo tsunami, eles se encontrando assim, não É que daí às vezes você vai cagar e fica aquela Que é uma peneira Badalhoca, né? É, Badalhoca É a Badalhoca É conhecida como Badalhoca É conhecida como Badalhoca Isso daí o Zorba ensinou pra nós O Zorba que instituiu isso Granulô É, tem o Granulô e tem o Badalhoca E pense que é o maior mestre cervejeiro de Curitiba É o cara que inventou o Granulô É o Badalhoca e o Granulô É o Granulô Churras doido Vai ficar pra vida esse vídeo Cara, não Acho que o Daniel, nem sei se ele vai ver isso aí inteiro Não 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 Guardem no teu HD Canal Eu deletei tudo O que você cura no teu HD anal pra passar assim? Micro USB e já tá ocupado Já tem merda suficiente ali O que? 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 Você é rotando e deixa colocar no vídeo de agora Ou eu não consigo Tá, vai Eu tô com foco na boca só Arrote Eu tenho um rotinho Não consigo Tá, mas não deu Eu não tomei um fone Caralho, veio o alho Que ziclo Eu acho que deu um vômito em coletivo, ok? O arominho de águil! Nossa senhora! Vai lá! Olha a saúde, cara! Tá focado só na tua boca! Não consigo alertar sob pressão! Então peida com esse confronto que você tem! É isso, eu consigo! Porra, que fácil! Vou passar a câmera pra outra aqui que eu já tô cansado! Foda que eu peido na academia pra caralho! Eu não quero filmar! Pô, pegar na academia é foda! Não ganha! Sem brincadeira mesmo! Eu solto umas bufas! Não, não dá pena! Ali ela já contou pra gente! Mas não consigo segurar a câmera! Ela falou que não queria entrar no quarto! Sai aquela bufa quente! É, ela já falou que entrou no quarto e você tava lá dormindo e peidando! Lamentável! Eu não faço isso! E ela não faz isso, cara! Você faz isso ou assusta? Não faço! É o peido, meu bebê! Muito! Pô, se você já dorme de fralda, a geriátrica! Não tem problema! Não tem problema! Não, hein? Tua mãe é foda! É! Tua mãe? Foda a geriátrica é pra não ter problema! Eu acho que a gente deveria contar o segredo do bule! Do bule? É! Né, amor? O segredo do bule! É! É o bule! É! É o jogo! O bule! Sim, mas pô! Você viu a imagem do jogo? Não vi! Conta o segredo do bule! O bule! O bule! 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 Bule doido! Ele nada mais é do que uma... O assusta sempre vai pro banho com um bule! Sério? É! É verdade! Ele vai tomar banho com um bule! Sério! Sério! Mas só toca punheta não é suficiente! O bule! O bule! Você só deixa eu contar na escola! Eu tô em sentido! Pô, é bom! É a gente pegar as mulheres pra dar uma... Cara, se não trair... É! Não adianta! Eu tô em sentido! Sabe? Sabe? Sabe... Sabe pra que o bule é usado? Pelo cú! O bule é usado pra deixar... O quê? O meu pau de molho! Mas vai ter caninho, cara! Ele enrolou o bule! Caninho? É um bule! Caramba! O Jimmy tá até... Eu nunca vi o bule, eu acho! O bule, ele enfia no cu! Que não é um bule, de fato! É uma... Chaleira, sei lá! Ele enfia o bico no cu! Chaleira! Na verdade, ele é usado pra eu mergulhar no pau e deixar lá no banho! Em banho maricas! É um bule! É um bule! É um bule! Não, mas então foi naquele dia! É um culto de corceleta, cara! Foi o dia que... Bom, não vou falar nomes, mas não sei quem pegou não sei quem... É! E daí eu tinha uma coisa engraçada que eu andava com um monte de garrafa de refrigerante 2 litros cheio de água, porque a cada 15 minutos eu tinha que parar e o cheio de água no radiador tava furado aquela porra! Eu dei um zoom até o copo daquela mulher lá! Alguém me herda, cara! Pau no cu! Fodeu! É mesmo, cara! Onde que o Zorba mora mesmo é no... Centenário! No Brasil! Centenário! Putz, muito longe! Não, a gente fugiu do Brasil agora na casa do Zorba! Centenário que a gente tá abrindo! A Zorba tá tipo... Não, não sei, mas imagina que o Vasco chega de repente e agora todo mundo na casa de alguém assim... O Zorba tá colhendo algumas Zorbiers agora! Não, não, não... Tente! 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 Não, eu não... Tente! Mas o Flames não tem... A ideia é pra gente, você não é, Hortão? Ah, tem um dois ser lá, cara! Mas pra eles têm... A gente já teve que fazer esse tempo, porque a gente tá mandando de beber vídeo, ó! Só para levar, hein? Tem um copinho de 500ml ali, ó! Ô... Ah! Vamos fazer isso? Parar ali na frente! Só pra dizer que... Vamos pro Aquarius! Vamos no Aquarius ali colocar o cinto de segurança! Vamos no Aquarius! Graças ao Jimmy a gente pode ir no Aquarius! Vamos no Aquarius! Cara, eu quero entrar no Aquarius! É uma das últimas chances que eu tenho! A Lia tá viajando, eu posso fazer isso! Foda-se! Ninguém vai reconhecer a Lia! Não! Sou tua cara de desgraçado! Pô, cara! Eu tava sem barba aquele dia, cara! Uuuu! Eu tava sem barba aquele dia! A gente vai entrar em série! A gente vai entrar ali e pedir uma cerveja! Vamos no Aquarius! E foda-se! Paulo... Vai entrar! A gente vai entrar no Aquarius aí e o que eu一定viou! E págini! Tchau! Por esse tipo deBR, o seu Fantástico no Existe, o meu negócio é simples de futuro. developer Fui sauf naturally! Ele soldier Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto